Tenta atravessar a bola lá pra segunda trave, vai correr bastante o Murilo Rangel, chega junto com ele ali o Fagner dividindo, consegue limpar a área. De volta pro Renato, aí meteu três dedos, nojento lá na direita, boa bola, Fagner pro cruzamento, aparece pra fazer o... Renato Augusto, deixa de letra ali para o Fagner. No Brasileirão, quando o Corinthians acabou perdendo pro Bragantino, também teve a arbitragem do Thiago. O jogo toca atrás para o Didi, deu de presente pro Fagner. O Fagner retribui a gente, tá aí tocando a ferroviária, Neto acelera, só que bota na frente, adianta demais. E aí o Fagner já retomou. Obra, Juliano foi travado, apareceu muito bem por ali o William Correa. Na bola, o Gil tenta a inversão pra clarear tudo e mandou muito bem no peito do Fagner, que linda inversão do Gil. Aí o Fagner passa pro campo de ataque, foge da falta, se manda com a bola, enfiou, ela vai passar por toda... Bota lá na direita, Fagner, ajeita e ameaça o cruzamento, manda por baixo o Marquinho. Bota o Neto pra correr, o Neto acelera lá pela esquerda contra o Fagner, boa, recuperação do lateral corintiano. Aí tem o João Voss. Fagner. William tentou deixar o Luiz Teixeira. Segue 0x0 em Itaquera. Bola longa pro William, passou pelo João Lucas, o Juliano. Fagner, William, outra vez Fagner. Mandou na frente, vai voltar ao campo ofensivo. Já partiu o William, já foi acionado pelo Fagner. Velocidade do camisa 10 do timão pra cima do João Lucas. Recebe aí do Murilo Rangel, tenta o toque, a bola desvia no Fagner. E o lateral é para a equipe. Fagner. Sequência, Cássio. Fagner. Tenta o lançamento, bola longa, atenção, Fagner domina, bate com o pé esquerdo, sal no espalmo, olha só. Fagner. Falta, a arbitragem manda seguir, William Correia tentou a enfiada pro Neto. Zero pro Corinthians, zero pra Ferroviária. William, nós. Fagner. Se mexe o Mantuan, toca atrás pro Fagner. Ele gira pro Fagner. Fugir da marcação do João Vítor, escapou aqui pela esquerda o João Lucas, mas veio o melhor que ele o Fagner pra retomar pelo Corinthians. E tem espaço pra caminhar o lateral, hein? Coloca pro GP. Aí o Fagner passa, recebe, boa jogada de ultrapassagem. Roger Guedes na grande área, bola pra ele, esticou. Não consegue ameaçar. Fagner joga de curva na boca do gol antes do Gil. Temporada, mas precisa criar outras alternativas. Uma delas... Pra Copa do Mundo do Catar, que você vai ver por inteiro também, com o esporte da... O passe meio na fogueira aqui, mas deu certo pro Fagner, que ganhou do GG. Tocou no Roger Guedes. Gira dentro da área, olha o Paulinho, olha o Paulinho, olha o Paulinho. Salvo defendeu, olha a sobra. Sai do tempo regulamentar. Lançamento, bola escorada pro Gustavo Silva. O GP pelo menos nesse momento, indo lá pra esquerda, pro Gustavo Silva jogar, que tá mais confortável que aqui pela direita. Olha a enfiada, Roger Guedes domina dentro da grande área, fora! E o Timão vem, bola pro Fagner, avança aqui pela direita, faz o cruzamento por baixo. Bateu no João Lucas, voltou pra ele, jogou lá pra dentro, a defesa tira. Aí o Gustavo Silva, Fagner, se projeta ao GP, bola enfiada, Roger Guedes, desviou, atenção, a bola batida, desviada. É o Luiz. Aí o Corinthians aperta ali em cima do GG. GG botou a mão na bola, hein? A bandeira até escapou ali da mão do assistente. Os jogadores na área da ferroviária, aí vem a bola, saiu o Saulo, brigou lá em cima. Ela tá viva. Levanta a cabeça, a bola desvia no GG, chega no Fagner, ele tenta o levantamento, segunda trave e a defesa tira. Olha a sobra do Gil, batendo pro... A bola desvia no GG. 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 A bola desvia no GG.